Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, de outubro a dezembro, estamos estudando o tema Educação e Redenção. O assunto da semana é Jesus como Mestre dos Mestres. O tópico de hoje é o Mestre dos Mestres e a reconciliação. Quando falamos em reconciliação, pensamos logo em brigas, discussões, atritos. Coisas que acontecem comumente em quase todas as famílias, se não em todas. Muitas vezes os relacionamentos humanos desmoronam. Acabamos por nos afastar uns dos outros, passamos até mesmo a desconfiar de amigos íntimos. relacionamentos. Todavia, relacionamentos arruinados podem ser restaurados. E quando isso acontece, experimentamos o milagre da reconciliação. Poucas experiências humanas são tão agradáveis e doces como a experiência da reconciliação. Assim como no aspecto humano, quando há um rompimento de relacionamento, se faz necessário um processo de reconciliação, no aspecto espiritual, não é diferente. Veja as palavras de Paulo em 2 Coríntios 5, versos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Foi pela alegria que ele estava proposta para poder conduzir muitos à glória, que Jesus suportou a cruz sem se importar com a humilhação. A obra realizada por Cristo reconciliando a família da terra com a família do céu, foi de tristeza e humilhação, mas a alegria e a glória são bem maiores. Não é sem razão que Isaías escreveu. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, verso 11. Disse há pouco que a experiência da reconciliação entre seres humanos é algo maravilhoso para nós. E acabei de mencionar a alegria de Cristo ao ver o fruto do seu trabalho na eternidade. E gostaria agora de pautar algo que julgo ser muito importante. Far-nos-ia muito bem não sermos apenas consumidores das alegrias da reconciliação. Devemos ser também veículos divinos de reconciliação. Em sua encarnação, Jesus participou da obra da reconciliação e nós também somos convidados a participar dela. Veja, Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo e agora nós recebemos juntamente com Paulo o ministério da reconciliação, conforme 2 Coríntios 5, 18. É claro que a obra de reconciliação realizada por Deus em Cristo Jesus é de escala cósmica, impactando todas as coisas na terra e no céu. E embora nossa esfera de atuação jamais se poderá comparar com a atuação de Cristo, somos convidados por Deus a participar do ministério da reconciliação em nossa esfera. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando disse, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. João 17, verso 18. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Pastor Estina Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. Legenda Adriana Zanotto